A Comissão de Direitos Humanos e a de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa convocaram uma audiência pública para colocar em debate o projeto do governo que propõe alterações no zoneamento ambiental da Ilha do Mel. Ele propõe algumas mudanças nos parâmetros construtivos, que são benéficas, são positivas. Ele também cria uma chamada Unadim, que é uma unidade administrativa da Ilha do Mel, envolvendo, lembro aqui a todos, a Ilha do Mel pertence ao município de Paranaguá, ela faz parte do município de Paranaguá, mas sempre ficou num limbo de gestão. E, com isso, muitos problemas históricos não foram solucionados, problemas de resíduos, de saneamento, de ocupação do solo. E essa Unadim é criada e o que a gente defende, inclusive representando esse interesse dos moradores, é que os moradores da Ilha do Mel também tenham espaço de voz e de deliberação nesta unidade administrativa. A audiência que deveria ser aberta com a participação presencial dos interessados foi realizada em ambiente virtual em respeito às normas de cuidados por causa da pandemia. Com a presença e a colaboração virtual também dos interessados, moradores, Ministério Público, pesquisadores, eu acho que é um marco a gente estar podendo fazer essa audiência hoje e esperamos que ela sirva para qualificar o debate que vai ocorrer no plenário. Essa audiência pública, além da importância de colocar em debate o tema proposto, ganhou destaque também por ser a primeira realizada de forma remota. Essa é a primeira audiência pública virtual durante a pandemia. Trata do reconhecimento das comunidades tradicionais da ilha, das taxas de entrada, de permanência, ou seja, um assunto complexo, um assunto importante, um assunto que não deve passar rapidamente pela Assembleia. A Assembleia tem o papel, e a Comissão de Meio Ambiente aqui exerce, com muita determinação, de fiscalizar os atos do Poder Executivo. O projeto em questão vem do Poder Executivo, é um projeto importante, e a gente quer minimamente fazer um debate qualificado.